Quer preço baixo? O Mercado M.M. Rodrigues é o lugar certo para você economizar. Aqui tem pão quentinho com sabor de café da manhã. E pro teu churrasco, o Mercado M.M. Rodrigues tem aquela carne macia e saborosa, com preço baixo e cerveja gelada. Vem agora conhecer nossas ofertas. Mercado M.M. Rodrigues, em frente ao Posto Ipiranga. A noite da sexta-feira, 9 de dezembro, as crianças de Itapes tiveram uma noite especial na Praça Rui Barbosa. Foi a festa de Natal comunitária, promovida pela Prefeitura Municipal de Itapes. Com apresentações de alunos, escolas e projetos sociais, centenas de pessoas aproveitaram a noite em família para curtir as atrações no palco montado em frente à Secretaria de Turismo, Desporto e Lazer de Itapes. A noite foi fechada com a descida do Papai Noel da Torre da Igreja Nossa Senhora do Carmo. Cadê o seu ex-enhor? Música 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 Legenda Adriana Zanotto